Música Olha, tá vendo? Aqui a nossa esquerda é simplesmente um belíssimo empreendimento aqui no bairro da Covilhe e ele se chama Nelgarve, gente. Uma parceria que realmente deu certo entre a HFISA juntamente com a Casteval, Walter. Como é que tá o sucesso de vendas desse empreendimento? Tá incrível, faltam pouquíssimas unidades pelo que eu sei. Estamos nas últimas unidades, inclusive ainda temos boas unidades, andares altos, face norte. As unidades, inclusive, de 203 metros a partir de 412 mil reais. Mas pra quem tem interesse em comprar à vista vai ter uma negociação diferenciada e um desconto, não vai ter? Isso, 10% de desconto no pagamento à vista. E pra você que quer financiar também uma atração diferente diretamente com a construtora, é isso? Isso, parcelamento direto com a Casteval. Gente, olha que empreendimento fantástico nas imagens. As imagens falam tudo o que a gente tá dizendo aqui realmente do Nelgarden, viu? Telefone pra contato é 3352-2365, João Nico, 158, onde está aqui inclusive a maquete pra você conhecer. E lá no site que é www.casteval.com.br. Esse empreendimento é lindo, né? Que o Willi melhora ainda, né, Walter? Exato, e aguardamos sua visita em nosso empreendimento. Com licença. E aí